Você sabia que na década de 70, Goiânia era considerada a capital da bicicleta no Brasil? Realidade bem diferente, né? De um grande centro urbano de hoje, não é mesmo? Mas 50 anos depois, muita gente ainda é apaixonada pelas bikes daquela época. E tem até encontro anual dos apaixonados pela magrela. Nem mesmo o domingo chuvoso impediu essa turma de sair cedo da cama, fazer aquela produção, pegar a magrela e partir para a Praça Tamandaré, no setor oeste. Ponto de encontro do terceiro Tweet High de Goiânia. Nada, nada ia atrapalhar hoje porque eu estava sonhando com esse dia. E a gente vem se preparando o ano todo para esse momento, para chegar a esse momento e a gente poder se produzir e ver que é muito gostoso esse pedal, tem uma história muito bonita. O evento é uma volta no tempo, mais exatamente na década de 70. Vestido de bolinha, luvas, boinas, suspensórios, tudo que os anos dourados têm direito. E as bicicletas, claro, nada basiquinhas. Enfeites no aro, fitinhas coloridas, cestas, uma mais charmosa do que a outra. E claro que uma festa assim não podia passar sem música. A Orquestra Juvenil da Prefeitura de Goiânia garantiu o som. O Tweet High de um evento mundial que começou em 2009 e rapidamente se espalhou por vários países. Aqui em Goiânia, este é o terceiro ano consecutivo do pedal retrô. E o objetivo, além de resgatar a história da bicicleta, é proporcionar bastante diversão. Benedito é dono desse modelo sueco de 1950. Uma relíquia que ele encontrou em um antiquário na cidade de Nova Fátima, há três anos. Tem 70 anos essa bicicleta. Então eu vi no antiquário, gostei e comecei a negociação. Ele fez uma proposta, eu fiz outra, até nós acertarmos. Eu comprei, a intenção era restaurar. Depois resolvi descer na originalidade, porque ela está bem original. O pedal é feito em parceria com a Prefeitura de Goiânia. O secretário de Esportes fez questão de participar a Caráter. Ele falou sobre a importância dada pela secretaria ao ciclista goianiense. A Prefeitura de Goiânia está fazendo um trabalho fortíssimo em ciclovias, ciclofaixas, né? E eventos esportivos com bicicleta aqui na cidade. Então pode ter certeza que para os próximos anos a bike vai crescer muito aqui na cidade de Goiânia. Mas eles não vieram apenas para expor as companheiras de duas rodas. Depois da foto oficial, partiu o pedal. Foram pouco mais de dois quilômetros e meio até o Parque Vaca Brava. Passeio sem pressa para toda a família. Um dia para juntar duas paixões, bicicleta e uma época repleta de boas recordações. Eu curtia muito, eu tinha uma irmã mais velha e ela dançava muito, ela tinha turma dela e a gente participava. E eles andavam de bicicleta e a gente na garupa, de patins, puxando e era muito gostoso. É o momento da gente juntar esses apaixonados, esses loucos apaixonados. E reunir, abraçar, curtir, fazer aquela coisa legal que o espírito retrô apresenta. Que bacana, né gente? Bicicleta é bom demais, que delícia aquela sensação de liberdade, né? Mas eu confesso que eu morro de medo. Eita, se eu não for daquelas que eu coloco o pé no chão, dá um medo, minha menina está me dando baile já.